Amigos e amigas do canal, cada dia mais pessoas têm procurado esta planta porque ela tem essa beleza exótica, legal para usar em decoração, deixa o ambiente mais bonito e ela tem diferentes tipos e tamanhos. Algumas espécies da família dos cactos são benéficas para a saúde e também serve como alimento. Mas eu vou falar agora do simbolismo desta planta. O cacto representa a bravura das pessoas do sertão, do Nordeste, gente acostumada a trabalhar no sol e às vezes até de sol a sol. Por ser um símbolo da cultura nordestina, o cacto já foi tema de música do cantor Luiz Gonzaga e vários artistas famosos. E agora a gente está vendo aí no Big Brother Brasil, no BB21, a participante Juliette Freire, que é nordestina da Paraíba, cuja torcida aqui fora adotou nas redes sociais o emoji de um cacto como símbolo também. Então eu pesquisei e vi que existe uma variedade de plantas como esta. São muitos tipos de plantas suculentas e o cacto é apenas uma delas. E como eu falei no começo do vídeo, o cacto tem também muitos benefícios para a saúde. Como eu não conheço muita planta, eu vou deixar o vídeo para nossos amigos inscritos contribuírem com informações para o canal. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê essa força aí com informações para a gente divulgar aqui para os nossos amigos e nossos inscritos.